Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Caio de Araújo mandou, salve, salve, família! Edu, gostaria que você falasse um pouco sobre as chances reais do Ramon já pra 2022 contra o Sebum. Em um ano ele pode evoluir pra brigar pelo título do Olimpia e o que você achou do Brandão na Romênia? Acredita que o Freak Show na Open está com os dias contados? Tá, vamos pela primeira. É Felipe o quê? É, o nome dele é Caio de Araújo. Não, não, no final, o Felipe não sei o quê. Não, acredita que o Freak Show na Open está com os dias contados? Ah, tá, entendi. Tá, vamos lá. Tu viu que eu falei que a popularidade dessa galera, cara, é muito grande, cara. Não, e os caras vêm com umas perguntas que só um cara que é muito... Só quem manja. É, é, é. É muito grande. Eu acredito que a categoria Classic Physique, que é essa categoria... Que tá no meio termo ali, cara, que é bem o que resgatou o Classic mesmo, o clássico de antigamente. É, cintura fina, é, esses atletas, eles têm um limite de peso em relação à altura. Então, por exemplo, eu não sei exatamente, mas, por exemplo, se o cara, sei lá, mede 1,80, ele tem um peso específico pra chegar. Ele não pode passar daquele peso. Isso limita o atleta de ficar freak, que nem ele falou do Freak Show. Então, não tem como um atleta Classic Physique ser um freak, porque ele tem um peso pra aquela altura dele, ponto. É, entendeu? Então, isso faz com que os atletas fiquem com o físico realmente mais harmonioso, com a cintura controlada. Mas bonito de se ver, digamos, pra grupo geral, né? Muito mais, cara, é um, é um, é, eu acho que é essa categoria que vai dominar o mundo, cara. E ele falou de um atleta que se chama Sebum. Sebum. É um cara que, esse que eu falei que ele começou a trabalhar as mídias dele, é um cara que já trabalha com o YouTube, já, já tem uma grande audiência nos Estados Unidos. Isso também faz com que os brasileiros conheçam mais ele, e ele é o grande embaixador. Ah, olha lá, né? E o Ramon vai competir com ele. Ele é o atual campeão, e o Ramon ficou em quinto lugar agora no Olímpia. Então, eles competem juntos. Cara, o Ramon foi o grande azarão do Olímpia, né? Ele chegou lá, o primeiro Olímpia dele. O moleque, tipo assim, tava pisando, acho que ele nunca foi pros Estados Unidos. Tipo, ele teve que fazer uma quarentena lá em... Ah, no México? Na República Dominicana. Ah, caralho. O filho dele tinha nascido há três semanas. Puta! Cara, foi muito difícil pra ele. O voo dele foi cancelado, ele perdeu o horário oficial da pesagem, tiveram que abrir uma exceção pra ele pesar depois. Ele chegou bagunçado lá, e ele foi quinto lugar no primeiro Olímpia dele, cara. Competindo com o Sebum de igual pra igual. Então, essa foi a pergunta, né? Eles querem saber agora... Essa é a grande expectativa da galera. Querem saber se o Ramon, ano que vem, vai chegar no Olímpia e vai brigar de igual pra igual com o atual campeão. Cara, eu acredito que sim. Eu acredito que o Ramon, ele só tem a ganhar agora. Vai ter um ano, praticamente, pra trabalhar. Ele tem toda a infraestrutura, né, cara? Ele, porra... Ele tem o Renato ao lado dele. O Renato chama ele de filho, né? Ele chama o Renato de pai. Eu tenho certeza que o Renato... O Ramon é um cara que foi o... É um achado do caralho, não é, cara? É, cara. Não era o cara que treinava na praça, não era esse cara? Ele tem o dom, cara. Realmente, assim... O esporte, às vezes, ele é um pouco injusto, né, cara? Porque... Não que o Ramon não seja um cara disciplinado, não é isso. Jamais conheço o Ramon. Inclusive, ajudei o Ramon em algumas competições. Mas, às vezes, tem pessoas, cara... Eu trabalho com alguns atletas que são, assim, máquinas, cara. E, realmente, o Ramon é um cara... Ele é um cara... É de uma genética invejável, cara. São pessoas únicas, assim, sabe? É quando com uma boa mentalidade, com um bom preparo, com um amparo... Com uma boa genética, né? Aí, agora, ele se encontrou. Ele está trabalhando num CT fechado, com treinadores, com toda a equipe em volta dele, com estrutura, investimento. E, cara, não tem como um cara desse não chegar. Eu acredito que o Ramon ainda vai ser Mr. Olímpico. Outra pergunta do Rafael Brandão na Romênia. O Rafael Brandão é a nossa grande promessa na categoria Open. Ganhou o campeonato na Romênia, classificou para a Olímpia do ano que vem. Então, tem um ano aí para ver o que vai acontecer. Bom, pergunta. O pessoal que vai no negócio do freak show, que pode crescer à vontade, o peso não é um quesito... Eu entendo que o caminho que ele vai buscar é ficar cada vez mais pesado. E aí, ele vai ganhar corpo e definição com isso. Mas, para o cara que tem essa limitação do peso, a estratégia, com certeza, tem que mudar. Ah, afinal, o peso é o mesmo que ele vai atingir no final das contas. E ele não tem dificuldade para chegar nesse peso, imagino. Então, quais são as estratégias para o cara que não pode apelar para mais peso? O que ele faz para ele se destacar dos outros? Condicionamento físico, cara. Definição muscular. Então, o condicionamento físico é o que mais conta. Então, ele tenta socar músculo dentro daquele peso limite dele. Entendeu? Essa é a estratégia principal. E como que faz para você socar músculo sem crescer peso, sem engordar? Ficando mais denso. Tentando colocar o máximo de músculo dentro da mesma área. Então, quanto mais denso, melhor. Quanto mais seco possível. Seco, mas... E, tipo, imagino que as fibras muscular, elas quebram, né? Quando você cresce. É, tipo, quebrar elas no mínimo possível. Não, é tu desenvolver o máximo de fibras possível dentro daquele mesmo peso. Isso só acontece treinando pesado e fazendo uma dieta muito restrita. Entendi. É muito difícil. É o cara ficar muito definido. Tu diria que é mais difícil que o Freak Show? Cara, então, essa é uma grande discussão hoje no fisiculturismo. Porque o próprio Arnold levantou essa questão por conta da dilatação abdominal dos atletas nos shows ultimamente, né? Então, a gente vê hoje uma nova geração com o abdômen mais controlado, uma cintura mais fina. Até mesmo inspirada no Classic Physique. Já é uma tendência da categoria Open. Por conta da categoria Open não ter limite de peso, fica a cargo dos atletas. Então, tem atletas que investem muito mais na questão do volume muscular e tem atletas que investem muito mais na questão da estética, da cintura. O que acontece? O fisiculturismo é um esporte, é uma ilusão visual. Não tem balança em cima do palco. Eu não sei mensurar. Às vezes, um atleta de 110 quilos bem condicionado, ele aparenta ser muito maior do que um atleta de 120 quilos. Só que tem alguns atletas que optam por entrar maior. E isso não causa uma ilusão visual tão grande, entendeu? Aquele atleta que está com menos peso e mais definido, ele aparenta até ser maior, às vezes, em cima do palco. Entendi. Entendeu? Só que aí, às vezes, falta humildade para aquele cara querer perder 10 quilos e entrar com um condicionamento melhor, entendeu? Então, essa é uma grande questão hoje em dia. Foi o que o cara perguntou ali. Então, assim... Só que a gente vai perguntar se é uma tendência. O atual campeão é o Big Remy, que é o egípcio. É o maior cara da atualidade. E ele é muito questionado isso hoje em dia. Porque aí acaba que a cintura dele é mais larga, a perna dele não tem tanto corte, mas é um cara muito maior que os outros. Aí fica essa questão. É uma questão subjetiva, né, fisiculturismo. Então, é complicado porque... Até mesmo para eu poder lidar com as minhas derrotas ao longo... Pô, eu fiquei em segundo naquele Olimpíada. Ah, merecia ter vencido. Tá, mas e aí? Não é uma ciência exata, né? Não é um negócio que eu arremesso ali, acerto e é gol. Tipo, é diferente, entendeu? Entendeu?